Eu vou falar sobre os ídolos. Os ídolos não representam apenas os ídolos que nos levam a nós também, mas o nome deles. Então, aqui com o tecido 25, é que não, não prefiquem preocupados com a vida. Então, muitas vezes, na nossa vida a gente passa por várias situações. Eu não vou dizer que é que há um jeito, o comportamento que deixe, e a gente confessa, o dinheiro, ele é, é necessário a mim. Ele é necessário na nossa vida. Sem dinheiro, não sobreviveres. Precisamos nos alimentar, precisamos, é porque a vida, a sociedade, a nossa vida, ela nos imponiza, precisamos, sim, o dinheiro. Mas, aí, a gente não pode falar a ele como em primeiro lugar, e achando que a nossa felicidade devemos, devemos não me lembrar, né? Então, muitas vezes, a gente já está preocupado em ter, em ter, e ter mais, e cada vez mais, né? Quem tem pouco, quer mais. Quem tem muito, quer mais. Nunca está na face. Quem tem muito, quer mais. E as pessoas estão muito preocupadas apenas com o filho, apenas com o filho, e esquece de ser, né? De serem bons, de serem amigos, de serem acolhedores, né? Então, gente, passamos nessa reflexão, em que nós depositamos a nossa confiança em Deus, ou nos bens maternais. Então, como eu disse, não fiquem preocupados com a vida, com o que morrer, nem com o que deixe tudo, né? Eu disse que são coisas, essas duas citações aqui, elas estão no mundo atual para a nossa filha, né? Porque, realmente, a gente, são duas coisas, claro, necessárias, necessárias, mas, muitas vezes, a gente coloca cima de tudo, né? E a gente coloca a comida acima do corpo, né? E Deus disse, será que o corpo não é mais importante do que o alimento? Será que a gente está preocupado só no alimento físico? Ou a gente também está preocupado em alimentar o nosso corpo? O nosso corpo, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, né? Porque sabemos que precisamos também. Somos matérias, somos espíritos. Precisamos da mesma forma, né? Precisamos da alimentar o nosso corpo, também precisamos da alimentar o nosso espírito. A animais, a criança e a criança também. Nosso corpo, o 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 nosso corpo. É assim, a nossa família, né? Todos os momentos, nós somos bombardeados, pelos problemas de comunicação, pelo... No modo geral, é aquilo dos encontros. E a gente deve se apresentar, tem uma variante vida assim, deixando bem, né? E a gente tem que se preocupar com os corpos. É claro que é importante, mas Jesus diz que o corpo é mais importante do que a alma. Então, a gente se preocupa com o que eles ficam com a nossa aparência externo e muitas vezes nós nos preocupamos com a alma do nosso e nosso cérebro. A nossa aparência externo, desrespeitamos o corpo do outro, ferimos, matamos, difumamos e outras coisas mais. Então, o corpo é mais importante do que a alma. As pessoas são mais importantes dos seus bens materiais, dos seus dinheiros. E muitas vezes a gente dá a atenção a uma pessoa porque tem um e ele, ou porque está bem vestida, porque tem uma conversa com vida, porque é inteligente, porque é bonito, porque é branco e assim vai. Então, Deus coloca no texto aqui a grandeza do homem. Como o homem é importante? Muito mais do que tudo. E muitas vezes a nossa tradução está voltada para coisas úteis. Coisas úteis. Então, o Jardim contou o que é que essas coisas não são necessárias. Mas o nosso pecado, o nosso pecado, está tão forte já naquela noite. Só que o que ele passa. Então, eu não preciso alguma... Essa é aquela história da Bíblia, que é um homem que semeou. Semeou tudo que não sabia mais que não escutar essas coisas. Aí, então, ele pensou lá no descanso de seu lado. Aí, eu volto para todos os outros felizes. E vou descer. E daí, eu vou dizer, vou descansar e não vou mais me preocupar. Aí, o Jardim disse, naquele dia mesmo, foi tomada de Natura. Ele dizia, eu morri, o que é isso? Tem povo que é cheio de comida, prática. Então, essas coisas não é tudo. É, não vai mais faltar.